Bom dia pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal, mostrando essas lindezas, gente olha só que lindinha, Sunset Venece, olha o tanto que essa florzinha é linda, e aqui caiu umas goticas de água, coisa mais fofa, olha gente, que linda, muito florífica, aqui está saindo um botãozinho olha gente, que lindinha, e o sol aqui também está queimando muito, olha, muita chuva e também sol, viu, aí causa isso aqui, porque elas ficam no meio do tempo, mesmo no céu aberto, sem cobertura, olha gente, que coisinha mais linda, a Sunset Venece, é um chuchuzinho essa flor, viu, olha, vamos ver outra lindeza aqui, meu celular hoje dá uma benção, gente toda hora querendo desfocar, viu, olha gente, que coisinha mais linda, olha isso LM4, é, eu acho que é, LM4, é, está aqui a plaquinha, olha só gente, o tanto que é linda essa LM4, olha, ela é quase que um laranja misturado com vermelho, muito lindinha, olha só que flor mais perfeita que é essa LM4, né, três camadas de puro, de pura lindeza, viu, olha isso, linda, 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 muito florífica também, viu gente, LM4, e olha só gente, quem está aqui abrindo, olha, que coisa mais fofa, gente, olha isso, NR12, espetacular, lá, olha, abrindo, olha só que cor mais linda, gente, desse canudo dela, olha só que vermelho, mais lindo, e olha só o tanto de botões, olha aqui, isso aqui é um verdadeiro buquê, viu pessoal, olha só o tanto de botões que tem aqui, eu não sei se ela é buquê, gente, mas ela dá flores em buquê, viu, olha aí, o tanto de botões que está vindo aqui, e ela está enxertada aqui, olha, nessa mudinha de galho, para quem me acompanha mais tempo, gente, eu mostrei ela aqui desde o começo do canal, era somente uma varetinha, tipo ali, ó, bem fininha mesmo, ó, com o tempo ela vai engrossando, aí já replantei até aqui nesse saco maior, e ela já deu uma engrossada, já cresceu bastante, fiz uma poda aqui, ó, aí saiu só essas duas artes, e aqui, olha só que lindeza, e eu não vou vender ela, não vou vender, gente, porque eu acho muito lindo, principalmente quando é enxertada assim, nessas mudas de galho, porque com o tempo, elas ficam uma lindeza, vai formando aquela copa em cima, né, igual está formando aqui, e fica um espetáculo, viu, olha aí, olha só aqui vindo as estrias, olha gente, como está engrossando, viu, está engordando aí, essa mudinha de galho, né, olha aí, com o tempo, não dá nem para saber aqui, onde é que foi feito o enxerto, olha aí, tão bem colado, viu, NR12, é uma planta espetacular, viu, pessoal, olha só, que linda, ela é um branquinho, e quase com amarelinho assim, de um ladinho da borda, ó, da pétala, linda, 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 viu, gente, tem pessoas que tem uma NR12, gente, que o botão é muito afilado, ó, e eu falo que é bem diferente, porque a NR12 que eu conheço, que é essa aqui, ela tem esse formato de pétalos bem arredondada, ó, né, já tem outros por aí que dizem que não, que não sei o que, é, e que tem a, bem pontudo, né, e olha só o botão aqui também, ó, viu, ele é meio gordinho aqui, já vi umas que ela é toda pontuda, parecido com, é, a Miss Vietnã, né, o formato do botão, e olha só como ela é aqui, viu, ó, é muito bonitinho, né, e forma esse, essa flor aqui arredondada, NR12, então vamos aqui, tem outras nenenzinhas aqui, olha, gente, que lindezinha aqui abrindo, das minhas buquê, olha só como ela abre, e como ela vai ficando, ó, né, até chegar, é porque não mostra direito, mas ela tá bem rosada, ó, vai ficando assim a flor velha, olha aqui as outras também abrindo, as florzinhas tão assim meio judiadas, gente, por causa da chuva, viu, aqui, ó, botões da LM5, já, ó, botãozinho, ó, gente, tudo mofando, por conta da chuva, vamos aqui dar uma olhadinha, gente, naquela preciosa ali, olha só como ela tá lá, olha isso, o tanto que tá linda, viu, gente, que pena que o celular não mostra, assim, tanto a cor real delas, olha aí, deixa eu falar aqui o, os ideis dessa moça, olha, gente, esse, essa bonita aqui, que é na cor laranja, né, porque não tá mostrando, mas ela fica um laranja, a coisa mais linda, ela aqui é a doangue, olha, gente, linda, 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 bem florífico, fiz uma polinização aqui entre elas aqui, né, e parece que vai dar certo, ó, tô vendo ali, que tá crescendo uma coisinha ali, olha, gente, ó, e aqui, tá crescendo também, ali, parece que vai ser uma vagenzinha, ó, e aqui, gente, olha que o pole que tá aqui é da Yurjian, ó, doangue, linda, 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 ev, cento, deixa eu ver, não, ev 300 e, eu anotei bem aqui, deixa eu olhar aqui direitinho, ev 351, olha aí, que linda que é, viu, gente, pega chuva, sol e ela fica assim, com as pétalas frisadas, queimadas, olha aí o tanto que tá linda, viu, olha aí o tanto de botões, ela é mega florífica, ó, botões aqui, aqui, e olha só, o tanto de botõezinho ali também tá vindo, então, olha, bem florífica, essa daqui é a Kazumi, olha o tamanho que é essa flor, gente, da Kazumi, muito florífica também, olha aqui, mais botões, e eu vou polinizar ela aqui, né, ver se essa daqui tem pole, né, a doangue, e vou colocar, colocar entre elas duas, né, passar de uma pra outra, pra ver que dá certo, e essa daqui, gente, é um espetáculo de flor, viu, olha aí, é um, eu acho que ela é tipo um laranjo também, ó, linda, 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 gente, essa flor aqui é belíssima, e o selar não tá querendo focar, e ela, gente, é a LLM53, notei bem ali, LLM53, espetacular, olha só, gente, olha o tanto que fica linda aí, né, todas florida, tinha outra aqui, né, mas aí não deu certo, olha ali, não deu certo, aí não tava conseguindo, é, a planta não tava conseguindo se recuperar, coloquei o palitinho, aí com essa chuva, ainda deu aqui um pequeno, ó, viu, mas eu acho que vai ficar por aqui mesmo, e tá até saindo um brotinho aqui, ó, então eu acredito que vai dar certo, né, esse palito aí vai permanecer, ou então, quando se eu fizer um enxerto aqui, ó, tô pensando em fazer outro enxerto, né, esses outros ganchos aqui é pra fazer enxertos também, e olha só que linda, gente, eu tô encantada com essa lindeza aí, viu, olha só como tá linda, e olha aqui uma florzinha também, que abriu, jasmine, gente, essa flor aqui é belíssima, a minha jasmine, que era enorme, gente, tava uma árvore enorme, eu perdi, por conta do, eu acho que foi o percevejo, foi passando a podridão de cima até embaixo, e aí não deu tempo de eu salvar a planta toda, né, gente, conseguir salvar só as ponteiras, ó, é uma planta extremamente florífica também, e muito perfumada, viu, gente, olha aí, então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal, você que tá chegando agora no canal da Seissa, seja todos bem-vindos, te convido a se inscrever no canal, se você não for inscrito, e gostar desse tipo de conteúdo, né, e desde já, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!